Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Ark Survival com o Mike. E aí mano, bora tentar sobreviver, velho? Que loucura, gente. Olha... Bora, velho. Deixa eu pegar isso aqui então. A gente vai ter que se mandar daqui, velho. Tá, pera aí que eu preciso comer alguma coisa rapidão. Narcoberry. Eu preciso achar alguma coisa pra comer rapidão. Medioberry. Azulberry. Come a surtinha, gente. E a Marberry. Tinto Berry Seed. Bom, deu uma melhoradinha já, velho. Deu uma melhoradinha. Beleza, deixa eu comer aqui também. O meu cara tá com fome, tá frio. E pior de tudo, galera, a gente descobriu o que é o tal do... Height. Height. É pele de animal, né? Pele de animal. Vai ser inevitável pra ir atrás deles, hein, velho. É. Vai pegando coisa aí no caminho. Nossa, tá bem escuro, hein, velho. Tá bem escuro. Se quiser eu faço uma tocha, mas acho que não precisa, né? Sim. Tá de boa. Vambora. Esse lugar a gente vai sair daqui mesmo, então? Aham. Então vamos. Vem correndo, velho. Tô indo. Vem correndo, mano. Quando você vê um dinossauro em defesa aí, velho, manda ver, hein. É, só que tem que ser do level 1, né. Tem que ser os filhotinhos, velho. Tem uns filhotinhos que é fácil de matar. Sério? Aham. Coitado dos filhotinhos, mano. É, fazer o quê? Pô, essa pedrona aqui, ó. Essa pedrona aqui. É bom não ficar aqui em cima, velho. Olha. É muito bom ficar aqui em cima, velho. É, velho. Super legal, velho. Deixa eu pegar as coisinhas. Super empolgando. Não adianta, né, velho. Pera aí, deixa eu comer, velho. Tem que ir pegando as coisinhas, velho. Não adianta. Ah, essa aqui tem que pegar, velho. Você come e acaba em 10 segundos o negócio. Pois é. Tem que comer e já ir andando, velho. Bora, 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 bora. Não enche nada essas frutinhas, velho. Pior que não, hein. Pior que não, velho. Eu acho que tem um limite pra você se alimentar também, senão você passa mal, velho. Será que não? Porque ele aparece ali embaixo, ó. Tipo, uma comida que você tá aumentando, tá ligado? Aham. Azulberry. Boa. Opa, opa, opa. O quê? Eu vi alguma coisa por aqui, velho. Achei o filhotinho, Mike. Sério? Vem, vem. Só espera eu comer aqui, velho. Antes que eu morra, antes que esse filhote. Tá, pera aí. Deixa eu comer também, deixa eu comer também. Beleza. Eu tô aqui na praia. Ah, você tá me vendo aqui, né? Pega o spear aí. Tá vendo ele ali, ó? Azul, tem mais, tem mais. Ou tem esse aqui, tem um dilassauro perto. Não sei se é a mãe, né, velho? Pois é, pode ser que seja, né, velho? Mas acho que não, ó, a espécie. Tá vendo aqui, ó? Nossa, velho. Vai você ou eu? É melhor ir um só, né? Eu começo, eu começo. Tá. Eita, porra. Fui. Manda ver. Eita, porra. A galinha, velho. Matou, boa. Vai, velho. Pega aí. Peguei um halmite. Boa. É só isso? Não deu pele? Não. Tem mais um aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Peguei. Ai. Nossa, velho. Não pode ficar perto. É, não dá pra ficar perto, não. Bate mais nela pra você pegar mais carne. Velho, vou ter que fazer uma fogueira aqui. Ah, você tem que pegar. Oh, entendi. Depois que você mata, você bate com o machado, velho. Ah, sim. Aí ele pega o raid. Você consegue fazer uma campfire, velho? Sim. Eu vou beber água enquanto isso, rapidão. Boa. Campfire? Uhum. Tá. Craft table. Campfire tá aqui. Boa. Como é que eu preciso comer antes que eu morra, velho? Nossa, minha visão tá tudo sangrenta, velho. Torpor, crafting speed, fortitude. Tá. Aí. Boa. Como é que faz pra queimar as coisinhas, velho? Deixa que eu queimo aí. Foi. Boa. Não é só tanto tipo de wood que você colocou, velho? What the fuck? É, não consigo separar as paradas aí. Acho que é shift, não é shift? Deixa eu ver. Sei lá. Não é. Não, só não esqueça a madeira aí, velho. Eita, porra. Apaguei sem querer. Burulhe esse, velho. Alguma coisa na água, velho. Ah, dinossauro na água. É, dinossauro na água. Putz, velho. O cara tá com frio. Eu preciso comer logo, velho. Sério? Sério. Eu tô bem de boa de comida, não sei porquê. Aí. Tá chacado das frutinhas. É, eu tô bem... Bem tranquilo. Só que não tem mais aqueles bichos por aqui, velho. Aquilo lá é bom, hein? Quantos rides você tem, velho? Não tenho nada. Não peguei nenhum deles. Eu tenho 10. Peguei 10. Deixa eu ver se não dá pra fazer. Pô, aí sim. Nossa, precisa 25, velho. Ah, mas se a gente for achando esses fraquinhos, é de boa pra matar eles, né? Pra fazer a cama? Aham. Aham. Deixa eu ver pra cá. Nossa, tá bem escuro aqui, hein? Ó, eu pegando esses aqui já dá pra gente ir embora, hein? Pegando o quê? Mais um helmet aqui. Eu como, a gente já pode partir. Só não esqueça os wood, hein? Tá. Boa, vambora. Tá pegando mais frutinhas. Vou destruir essa fogueira. Boa. Demolish. Ah, tá. Aqui tem que... Vamos. Boa. Peraí, peraí, peraí. Fui. Esse ali é um tipo de pássaro, né? É. Não chega a ser um dinossauro, eu acho, né? É. Ou é aquele pterodactilo, filhote, sei lá. Filhote. Mas pelo... Ó, mais um aqui, ó. Como que mata ele? Só dá uma espirzada na cabeça, já é, né? Então deixa que eu mato. Vai. Peraí. Que susto, velho. Travou. Você tá vindo pra morte. Toma. Ele ataca, hein? Tá. Aí. Agora pega o hatchet e bate nele. Ah, aí sim, hein? Só que daí ele não pega carne, né? É, ele pega a raid e não pega a carne. Sim. Um tubarão lá, velho. Onde? Pulando ali, ó. What the fuck o tamanho dele, velho? Nossa, mas tá bugadaço, né, velho? Ó, mais um aqui. Tá bugadaço. Ó, uma casa aqui, velho. Tribute of Senti. Eita porra. Ó, velho, tem... Tem um pequenininho ali, ó. Peguei um aqui, ó. Ah, para de empurrar ele. Que porra é essa? Tem um... Tem um dinossaurinho aqui, velho. Você quer ver se ele é fraco ou não? Onde está? Estou aqui, ó. Qual level que ele é? Level 2, velho. Um cara aqui na praia, Mike. Ui, ele está me atacando, velho. Toma. Toma. Ah, esse ataca. Eu estou envenenado, velho. Calma que eu vou matar ele também. Morreu, 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 morreu. Morreu? Eu estou envenenado. Calma, calma. Calma que passa. Eu vou pegar a pele dele aqui. Pega aí, pega aí. Você é louco, velho. Nossa, eu só dei um de raid, velho. Estou atrás de você, velho. Mas você bateu com o hatchet? Aham. Tem um cara dentro da água aqui, velho. Hum, matei ele, velho. Ui, está travando demais. Travou. Você está indo para o fundo do mar. Não, Mike. Travou, velho. Voltou. Putz, minha vida. What the fuck? Trava tudo. Eu matei o cara aqui, Mike. Nossa, olha o cara que assassina, gente. Hunter Hatskin. Olha. Tá, estamos com dois. Health. Por que eu não consigo pegar isso aqui, velho? O quê? Não, isso eu não quero. Tem um Hunter Hatskin do cara, eu não consigo pegar. Ah, Dantes. Deixa eu ver. Eu balei um bugadaço lá. E novamente eu precisava fazer mais uma fogueira, velho. Ah, eu vou fazer, Dantes. Isso aqui dá para quebrar depois. Olha o cara que tinha umas coisas insano, hein, velho. Pior que não dá para pegar as coisas dele, velho. É, não sei se o que aconteceu, hein. Vamos, vamos embora, vamos embora. Espera aí. O que você quer fazer? Comer. Ah, tá. O cara está com muita fome, velho. Não entendo isso. Boa, se der para a gente caçar mais aqueles pequenininhos por aqui, velho. É, a gente tem que ir andando beirando a praia, né? Porque eu acho que é onde eles aparecem. É. E aqui não tem peixe, né? Não. Bom, enquanto isso eu vou... Até tem, mas é lá no fundo. Tem o tubarão, não vou lá mais nem. Enquanto isso eu vou pegando mais umas fibras, mais umas comidinhas. Ok. Opa de level. Boa. Daqui a pouco o cara vem aí atacar a gente. Vamos embora. É, não duvido não. Pega. Aquele pequenininho lá é mó arrombado, velho. Ele joga um veneno cabuloso. Aham. Sting Barry. Pega tudo, mano. Beleza, velho. Consegue demolir a fogueira lá? Sim. Demole ela e vamos vazar daqui. Bora. Acho que já deu o que tinha que dar essa parte aqui, hein? Essa aqui é a fogueira? É. Demole. Oh, mais um daqueles que atacam, Mike. Será que eu mato ele? É fácil de matar ele? Ih. Ah, peguei. Beleza. Ele tá vindo pra cima de mim, velho. Tá porrando, velho. Eu mato você, hein? Vou pra cima também. Ele tá comendo um cadáver aqui, velho. WTF? Mata. Sai. Ih, quebrou, velho. Quebrou meu spear, velho. Tá, deixa que eu mato. Matei. Boa. E se bater no corpão aqui, velho? É mesmo. WTF? O cara tava vivo, velho. Ah, ele tava dormindo. Nossa, pega a carne dele, velho. Nossa. Olha a mochila dele aqui, ó. Nossa, o senhor pega a carne. Nossa, ele tinha muita coisa, velho. Olha a mochila dele. Sim. O que você tá pegando, velho? Eu peguei carne aqui. Madeira. Ride. Spoiler admit. Não pega spoiler admit, hein. Ride. Aham. Acho que é só isso. Porra, Mike. Você é, você é o cara, hein. Porra. Que estranho. Nossa, o tamanho de dinossauro aqui, velho. Pegou o raid dele, velho? Peguei. Eu tô com 17 raids. Quanto que precisa mesmo? Precisa de... Eu já posso fazer a cama. Precisa de... Eu tenho 26. Precisa de 25. Hum, eu tenho 17. Vem, 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 vem. Vamos sair daqui, velho. Vamos. Antes que o cara renasça aí. Sim. Daí sujou, hein. Ah, peraí, peraí que eu preciso fazer uma spear, velho. A minha estragou. Beleza. Faz aí. Eu tô andando aqui pra frente, velho. Só pra ver se tem os filhotinhos. Cara, mas a gente precisa de um local fixo urgente, mano. É. Nossa, lá na frente tá cheio de filhote, velho. Então vamos. Vamos lá. Hoje é dia da caça, velho. Hoje é dia da caça, hein. Pelo menos eu imagino que seriam os filhotinhos aquilo lá que eu tô vendo. Tem até uma campfire pronta aqui. Ué, sumiu? Não é mesmo. Ah, não. Achei um aqui. Deixa que eu pego esse. Ó, tem um lá na frente, ó. Tô vendo, tô vendo. Vou lá atrás. Level 10 esse daqui, velho. Ô, louco. Nossa, três spearsada pra matar ele, hein. Eita, mate boosted. O que será que é isso? Não sei. Um foi, velho. Tem outro, velho. Aqui, ó. Tá, eu tô fazendo outro spear aqui. Ih, quebrou, velho. Quebrou, velho. Me ajuda, velho. Calma. Pô, a minha spear tá quebrando muito rápido, velho. Ela quebra bem rápido mesmo. Cadê o bicho? Aqui, ó. Não, mas eu matei outro aqui, mas não tô achando. Ah. Nossa, que coisa. O bicho tá voando aqui, velho. Para. Pega, pega. Ah, só um hide, velho. Me ajuda aí, jogo. Pô, eu tinha matado mais um, sumiu o corpo, velho. Quando eu matar, velho, já pega, senão some, hein. É. Tá, eu preciso fazer outra. Será que ele tá quebrando porque eu tô... Ih, eu preciso de wood, velho. Preciso de wood. Eu tenho aqui, ó. Joga pra mim. Pega na fogueira ali, ó. Coloquei na fogueira um monte de tudo que eu tenho, na verdade. Vê se consegue pegar. Juro que eu não sei como é que pega um, né, velho. Como é que faz pra pegar um só? Ixi. O tamanho do dinossauro ali, velho. Cê é louco, hein. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só fazer, eu já coloco madeira ali de novo. Tá. Vou fazer a spear. Pode ser que aqui esteja quebrando fácil, que eu tô errando, né, velho, o golpe. Pode ser também. Não, mas o meu também quebra muito fácil, velho. Fazer duas já, velho. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho pontos de engrama aqui. O que que é esse? Ah, esse aqui pra escrever um... Tem gente vindo, velho. Tem gente vindo, velho. Ah, caraca. Sério? Vambora? Vambora, vambora. Pega a carne aí, vambora, velho. Tá vindo. Tá perto. Vambora, vambora, vambora. Corre, velho, corre, velho. Corre, ele tá vindo, velho. Vai, vai, vai. Tá vindo? Sei lá, nem olhei pra trás, velho. Vamos ver. Eita, porra. Eu acho que nós dois ele não aguenta, mas vamos correr, velho. É. Você tá me seguindo? Tô. Então segue, velho. Tô com calor. Vem, 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 vem. Tá afim de emboscar ele, velho? Você arrombado? Pode ser, pode ser. Eu acho que ele não tá seguindo mais. Tá, 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 tá. Tá? Ó, ele aqui, velho. Ele tá com arco. Mata, velho. Peaceful, é? Peaceful o arrombado. Você vai ver o peaceful. Quebrou o meu spear, velho. Eu tenho outro, eu tenho outro. Tá aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Ele foi embora, ele foi embora. Cadê a minha spear, velho? What the fuck? Eu tinha feito outro. Ah, eu tô com duas. Ah, velho. Tem que fazer várias spears, velho. Pra ficar na mão. Aham. Vamos, ó. Vem cá, vamos, vamos se esconder aqui. É, vamos vazar daqui, velho. Vamos. Que arrombado, velho. Peaceful. Cadê você? Tô aqui. Tá, tá, tá. Vai. Peaceful, ele veio com um arc flash ali, velho. Ih, mas já tem gente quebrando coisa ali, velho. Tá cheio de gente aqui, velho. Vamos vim pra direita. Segue aí, segue aí. Aqui não, aqui, ó. Uhum. Passa aqui, tua. Você tem wood? Não tenho. Você pegou ela, né? Tá, então deixa eu dropar. Faz aí, ó. Joguei, velho. Tá. Meu cara acho que tá meio machucado, velho. Preciso me hidratar e comer. Eu também preciso de me hidratar, velho. Eita, porra. Pior que eu não consigo fazer. O que eu preciso, velho? Tô sem flint, velho. Puta, cagada. Deixa eu ver aqui. Tem um inciso de dois. Pior que eu não tenho também, hein. Tá, peraí. Vamos descer pra água, velho. Eu tô com fome. Pra água? Com sede. Aqui não tem um rio, ó. Mas... Aí, aí, aí eu tinha visto gente, velho. Ah, é? Aham. Vamos... Dá pra descer aí de boa? Mas tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna, velho. É, vai ser meio complicado. Vamos dar. Vamos dar a volta aqui, ó. Bem. Tá, vamos lá. Ó, mas flint tem aqui, velho. Não, mas vamos lá, velho. Preciso de água. Tô desidratado totalmente. Tá me seguindo? Tô. Então vamos. Ah, tamo chegando. Ih, velho. Meu cara desmaiou, velho. Ixi, velho. Aguenta aí, velho. Aguenta aí. Bom, eu vou ali na água, velho. Vou caramba. Não dá pra ir lá, não. O que será que eu quero dar essas desmaiadas de vez em quando? Eu acho que aquele cara lá que eu matei tava desmaiado, hein, velho. Ah, pode ser, né? Mas o bicho tava comendo ele, né? Tava. What the fuck? Vamos tentar comer isso aqui. Aí, velho. É, eu tô... Vamos, velho, vamos. Tô muito desidratado. Bora, bora. Eu vou fazer aquela bolsa de água lá, velho. Aí não dá pra descer, velho. Não dá pra descer, velho. Você tá vindo? Tô. Olha uma casa aqui, velho. Esse que é o perigo, mano. Dá de cara com esses arrombados. É. Vamos. Vai, vai, vai. Vai reto aqui, ó. Não desce. Tem que ter um lugar pra descer, velho. Aí. Acho que aqui vai, hein. Acho que aqui vai, hein. Uhum. Ó, outra casa ali. Caraca, velho. Ah, eu vou ali, velho. Só pra tomar uma água. Eu já não consigo andar, já não consigo fazer nada. É, meu cara, não consegue correr mais, não, hein. Aí. Calma, aguenta um pouquinho, rapaz. A água tá ali. Não morre. Tá perto. Caraca, velho. Caraca, velho. Isso aqui é sobrevivência, hein, velho. Dificuldade. Eu queria ter essa casa, velho. Olha esse lugar. Ah, mas a gente tá perto já de fazer a casa. A gente só precisa achar um lugar, velho. Uhum. Mas um lugar que não tenha tanta gente. Pois, ó. Todo lugar que você vê tem gente, velho. É. Água. Água. Nossa, velho. Que delícia, hein. Boa. E pior que a vida do meu boneco tá meio ruim, velho. É, o meu também, hein. Volta, cara. Eu vou tentar fazer aquela bolsa de água lá, velho. Não era melhor fazer a cama, velho? Eu já fiz a cama. Sério? Não, já fiz, não. Eu já tenho ela pra fazer. Só que eu preciso de... Eu vou fazer, velho. Mais alguns raids. Eu tô craftando a minha cama, hein. Meu cara tá... Tá. Morrendo demais. Tentar pegar flint aqui. Conseguiu? Aê. Conseguiu? Peguei a flint, aham. Vem pra cá, velho. Não tem caso. Vem pra cá. Boa. Vixe, meu... Meu peso também tá quase chegando no limite. Uhum. Ó, velho. Tem essa área ali. Ó, tem uma ilhazinha ali, não tem? Tem, mas é difícil atravessar, hein. Putz, atravessar isso aqui, né. Embaçado, né. Minha vida, como é que tá? Eu tô com 123. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ponto de engrama. Eu posso fazer... O cantil. Ih, mas você quer seis? Seis o quê? Seis pontos de engrama. Preciso. Ah, sim. Ó, dá pra fazer a... Tá, peraí. Eu vou fazer o chapéu. E a bota. Não é se eu vou conseguir fazer isso, né. O chapéu eu consigo. Não me abre bater aqui, não. Ih, velho. Fogueira, eu tô morrendo. Faz uma fogueira. Fogueira. Tô com fome. Ih, velho. Não consigo fazer fogueira. Precisa de flint. Eu consigo. Faz rápido, caralho. Vou morrer. Boa. Vai, 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 vai. Nossa, tenho seis carnes, ainda bem. Ah, tenho carne assada aqui já. Boa. Espero que seja fome. Tava me matando. Lightfire. Ah, esqueci de acender. Eu também preciso comer, velho. Já tá chegando. Ih, quem colocou spoiler admit, velho? Spoiler admit não, né. Ih, tá tudo estragado, velho. Não tá. Tá sim, ó. Spoils in. Não, vai estragar daqui a pouco. Não, mas eu já peguei uma estragada aqui. Eu não vou comer isso aqui, não. Olha lá, ó. Aqui a sua não tá estragada. Vou jogar fora. Drop. Ah, essa aí foi eu que joguei no chão. Aí. Deixa eu ver se tem peixe aqui, velho. Peixe é bom, hein. Inventário. O que é de meat? Come um pouquinho, campeão. Tem um dinossauro aí que tá pedindo pra morrer, velho. Sim. Porque aí eu não vou fazer esse favor pra ele, não. Cara, tem muita casa aqui A gente tava pensando de começar a casa aqui Mas acho que não dá não, hein, velho Muita gente É Ficar achando dano de cara com todo mundo aí Não é muito bom, não Nossa, eita, porra O quê? A hora que quebra, nossa, muito bizarro, velho A hora que quebra pedra Olha, ó Nossa senhora, velho Pra onde foi a pedra O cara apareceu o Hulk quebrando, velho Cê é louco Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui Hoje a gente deu uma boa evoluída, né, velho Pegamos já a cama Tamo bem, tamo tudo certinho Caçamos, caçamos hard hoje, hein, velho Hoje foi o dia da caça, hein, velho Hoje foi o dia da caça, hein Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa série, né Se vocês têm alguma dica Ô, Alon, que isso, velho Se você tem dica outra Qualquer dica ou sugestão, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, Alon? Isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Isso aí, pessoal Até a próxima Um abraço Falou E aí